Olá amores do meu Brasil, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, não sei qual horário tu vai me ver, mas enfim, quero dizer que estou por cá, aproveita e me conta aí como é que estão as coisas, me conta os babados, me conta as fofocas, que eu vou amar saber tudinho, eu amo tricotar com vocês aqui nos comentários, e eu queria muito, muito mesmo, é um desejo meu que o YouTube trouxesse pra cá o áudio, né, onde eu pudesse conversar com vocês através do áudio, vocês ouvindo a minha voz e ouvindo a voz de vocês, eu acho que a conexão seria muito mais, sabe, muito mais próximas ali, vamos torcer aí pra que venha o áudio pra cá pro YouTube, né gente, que ideia seria muito maravilhosa, né, enfim, falando em áudio, essa semana eu conversei com Camila, lá pelo direct do Instagram, que a gente conversa com áudio, a gente conversa digitando e tudo, e ela falou pra mim, Suzy, eu tô amando essa sua fase postadeira de vídeo, postando todos os dias, e eu sei que nem sempre é assim, porque às vezes eu tô lerda mesmo, eu posto um dia sim, dois dias não, né gente, eu peço até desculpa pra vocês, minhas inscritas amigas que estão aqui comigo, eu não tô querendo ser soberba com nenhuma, mas é porque o YouTube de vez em quando dá uma, sabe, é meio complicado trabalhar com o YouTube, não entrega conteúdo, não entrega conteúdo pros inscritos, enfim, às vezes os caíram bastante, com isso acaba desanimando um pouco, eu acabo ficando mesmo pelo amor que eu tenho pela plataforma, pelo amor que eu tenho, pela consideração que eu tenho a vocês, enfim gente, então eu só agradeço, tá, independente de ter mil pessoas aqui, ou duas pessoas, ou uma pessoa, eu vou tá aqui falando de perfume, falando de coisas assim, sabe, alegres, porque eu gosto, eu me identifico muito com essa plataforma, com essa rede, embora que depois dessas outras redes aí, né, as pessoas migraram daqui pras outras redes aí, os vídeos são curtinhos, aqui no YouTube são vídeos mais longos, vídeos cansativos, tem pessoas que migraram pra lá por conta disso, mas enfim, estou por cá e eu não faço questão de sair, não quero sair daqui, enquanto vocês estiverem por aqui comigo, eu vou estar sim, com muita satisfação, com muita alegria no coração também, tá gente? Então vamos para os vídeos? Alguns perfumes nacionais, que eu gosto bastante, tô usando muito no momento, gente, eu já vou começar falando dessa coisa linda aqui, Brasil, e linha completa de Natura, gente, o meu tô na caixinha sim, porque aqui a gente tá preservando assim no mozelo, Brasil, no maior cuidado, né, porque essa semana eu já entrei na revolta, fiquei sabendo que essa coisa linda aqui é uma edição limitada, que a Natura já está pensando em tirar de linha, por quê? Não sei, gente, que coisa linda, Brasil, um floral fresco, limpo, aquático, elegante, lembra muito o idolo de Lancome, gente, esse perfume fixou tanto na minha pele, tanto, tanto, vocês nem imaginam, fixou tanto que eu tô besta, tá? Tô besta com ele, tô assombrada com a fixação desse perfume na minha pele, e linha completa, pelo amor de Deus, a vantagem é que a Natura leva e depois ela traz de volta, né, mas enfim, vou preservar na caixinha mesmo, usar conta gotas, até aparecer cento e cento e poucos reais aí pra comprar outro, porque a gente trabalha falando a verdade, não é todo dia que a gente encontra cem reais, não, viu, o perfume é mais de cem, então, vou usar assim com conta gotas, mas é um dos meus favoritos dos últimos dias do momento, tá, gente? Apaixonada estou, a pessoa fala salivando mesmo, viu, parece que tá morrendo de fome. Outro perfume da Natura que eu amo, que esse aqui tem um valor sentimental muito grande, falando em Camila, olha aqui, Camila, olha, tá até combinado com as minhas, com a minha vestimenta de hoje, né, o meu traje, não tá combinando comigo hoje? Biografia Encontros, Brasil, foi um encontro de mim com esse perfume, de mim com esse perfume, que coisa deliciosa, que coisa linda, meu Deus, eu fui apresentada a esse perfume pela Camila, ela me enviou uma versão de 10ml de bolsa, eu usei todinho, 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 e aí pra acabar de completar ela mandou o frasco, eu fico até com vergonha, gente, então, como é que agradece uma pessoa dessas, né? Camila, um beijo, meu amor, um beijo em você, um beijo em mamis, que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Então, ó, Camila e o Biografia Encontros, é um encontro, assim, né, de almas, talvez, eu me identifico muito com ela, a gente fala muita loucura lá no Instagram, às vezes ela conversa comigo no áudio, gente, ela vem andando com sapato, com salto, que ela trabalha, vem do trabalho, né, e ela vem de salto, e ela conversando comigo, o salto, tic, toque, 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 é a semana, faz semana não, tem uns 15 dias que eu falei pra ela, amiga, eu não consegui parar de ouvir o toque-toque do teu sapato, e ela falando e tal, então, assim, é um papo tão descontraído, tão bom, sabe, é uma conexão boa, que a Camila e eu temos, então, assim, esse perfume aqui acaba sendo aí, tendo um valor sentimental muito grande, que é o Biografia Encontro, gente, eu sou apaixonada mesmo, tá? Ainda na Natura, outro perfume que essa semana eu coloquei pra Ju, mas eu peguei o bichinho pra Cristo mesmo, esfriou, tá chovendo, tava chovendo até agora há pouco, mas assim, Essencial Supreme, de Natura, quando eu digo a vocês que Verônica Cato tem um lado meio bruxo, um lado meio feiticeiro, eu não estou mentindo não, viu, gente, ela tem, porque a bicha desenvolve um negócio, mas um negócio, olha aqui, Essencial Supreme, além de tudo, ele lembra muito o perfume que eu amo, que é o Ansolance de Guerlain, gente, Suzy, lembra o Ansolance? Lembra! Eu tenho aqui o Ansolance na versão de Parfum e eu digo pra vocês, assina embaixo, que lembra muito, muito mesmo. A versão é diferente um pouquinho? Sim, não vou ser iguais, né? Aqui eu vejo o Essencial Supreme, ele mais noturno, ele tem uma base mais amadeirada, que lá no Ansolance de Guerlain não tem, mas isso não quer dizer nada, tá, gente? Porque lembra sim, lembra, o único ponto que isso aqui é diferente é que é mais amadeirado e é uma versão mais noturna, mais intensa que o Ansolance, que é pura jujuba, violeta, talcadinho. Eu amo o Ansolance, essa semana eu peguei pra jogo mesmo, porque, né, estreou, pede temperaturas frias, pede esses perfumões aí pra estar muito cheirosa. E agora vamos piruar lá no Boticário, porque eu gosto de piruar com vocês na loja, bater perna, tricotar, eu gosto, eu gosto de piruar sim. Vamos piruar no Boticário comigo, gente? Cecita Blossom, preciso falar mais alguma coisa? Meu Deus do céu, sabe aquele perfume que foi amor instantâneo? Bati na minha pele e pá, tome, tome, porque você ficou muito tempo sem conhecer ele, agora você vai se apaixonar. Gente, quando eu cheguei na loja pra ter esse perfume, ele que botou só um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho do meu pulso, eu falei, nossa, que miséria, coloca mais aí. Ela falou, não, tá difícil, não tem mais, o estoque tá bom. Então, peguei, comprei, ele veio na caixa lacradinho com o celofane, que eu deixei em casa que eu tirei. Eu tomei um banho primeiro, tirei o celofane, tirei ele dentro da caixa, e aí eu pensei, meu Deus, tomara que seja bom, tomara que seja bom, tomara que seja bom, tomara que eu não tenha jogado meu dinheiro fora. Gente, quando eu bati, foi amor. Quando eu bati na minha pele, foi amor, Brasil. Cecita Blossom. Era pra estar mais usado? Sim. Mas eu não faço questão que ele acabe, tá, gente? Porque é mais de cem reais, e até apareceu outros cem reais pra comprar, vai demorar. Então, ó, amo demais esse Cecita Blossom. Ainda na Casa do Boticário, o meu favorito dessa linha, gente, essa versão aqui foi a minha versão favorita. Load Lily nessa versão fresquinha. Dia, versátil, e continua com a mesma elegância, lógico. Só que de uma forma mais leve pra usar, sabe? Se você não gostar do Eau de Parfum, eu não consigo mais usar o Eau de Parfum dessa linha Lily, mas o Load Lily, ele veio nessa versão, pra mim, é a favorita, gente. É a favorita. Eu amo, tá, gente? Eu não sei porque tem gente que fala tão mal da linha Lily, né? Lily Essence. Eu penso assim, se você não gosta, não precisa comprar, não precisa usar, né? Mas tem gente que deixa a madeira, tem gente que não tá satisfeita, mete o pau mesmo. Nossa, como é que consegue usar? Pois eu uso, pra mim, a versão favorita é essa aqui, tá? É mais levinha. Se você gostar do Eau de Parfum, mas se sente um pouco oprimida, sufocada, tente conhecer a Load Lily, o Load Lily, pra você ver. Ele é maravilhoso, gente. Ainda no Boticário, Be Myself, minha baunilinha com coco. Gente, que delícia. É uma linha teen do Boticário, sim. A linha Capricho é uma linha teen, que muitas vezes tu passa por lá, pela loja, não dá muita bola, não dá muita ousadia, e o bichinho lá te olhando. Mas enfim, gente, eu tenho certeza que no dia que tu conhecer e tu gostar de docinho, tu vai se apaixonar pelo Be Myself. Gente, ganhou meu coração, tá? Amo. Meu tá por aqui, né? De acordo com as luzes aqui, ó. Está por aqui. E é uma delícia. Ai, que cheirinho de baunilha. Eu tô cheia de perfume aqui, mas eu vou passar aqui. Ah, baunilha com coco. A boca enche de água, Brasil. Ai, que delícia, gente. Baunilha com coco. E dizem, viu? Eu confiei na menina, porque eu sigo uma digital influência aí. E ela tem o Pipe Jeans importado e ela tem o Be Myself. Ela falou que são praticamente assim, iguais. Com as suas diferenças, é lógico. Mas eu confio no que a menina falou, porque ela tem os dois. E ela mostrou assim, sabe? Ela falou naquele tom de confiança. Então, lembra muito o Pipe Jeans importado, tá, gente? Aquele perfume que tem o formato de uma taça. Não tem? A Rinode até tem um perfume que eu já tive aqui. Eu ganhei numa parceria da Rinode um perfume que tinha o formato de uma taça. Mas eu não me identifiquei muito com ele. Acabei passando por um amigo de presente, né? E aí eu sei que tem uma versão importada do Pipe Jeans. Que tem essa taça linda. O frasco é todo trabalhadinho, sabe? O vidro. E dizem que é muito parecido, tá? Essa menina que eu sigo, ela falou que é muito, muito, muito parecido. O Be Myself com o Pipe Jeans importado aí. Então, minha filha, ó. Cai a padinha do Be Myself que é baratinho, viu? Vale a pena. Você tem um perfume gostosinho, com pegada importada. Não tem coisa melhor, né, gente? E a performance dele na minha pele é assim, absurda, tá? Outro do Boticário que eu amo. Elisei Tradicional. Brasil. Gente, quem tá aqui comigo já há muito mais tempo, sabe, né? Que eu passei, eu tive momentos de transições aqui no canal, né? No passado, eu era muito dos perfumes doces, intensos, marcantes, com mirras, incensados e tal. Eu gosto ainda, mas hoje em dia não é mais tão amor como no passado, tá, gente? Não é. E você sabe, sim, que eu já expliquei, já deixei bem claro aqui, que eu tô nessa fase de perfumes básicos e de qualidade boa. Básicos e qualidade boa. Nem é uma fase, gente. Não é uma fase. É o meu novo estilo de vida, tá? Combina comigo os perfumes, sabe? Não tem mais aquela coisa de muita mirra, muito amadeirado, muito incensado. Não. Meu novo estilo de vida são perfumes mais desse estilo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Combinam mais comigo. Tem muito mais da conexão com a minha pele, sabe? Com a química da minha pele. Conversam mais comigo. Sabe? Eu gosto de perfumes amadeirados, gosto. Mas eu gosto daquele amadeirado que me traga feminilidade. Que eu me sinto mais, além de elegante, feminina. E tem uns amadeirados que puxa mais pro lado dos perfumes masculinos. Que é o caso do Essencial Wood, que eu gosto. Mas ele tem um amadeirado bem pesado. Já foi a mão dia. Hoje em dia não é mais tanto, sabe? Então eu tô procurando mais essa coisa do básico, de qualidade boa. Sim, todos têm. Mas o meu estilo de vida hoje, atualmente, são com esses perfumes aqui, ó. Elizei Tradicional. Cecita Blossom. Ilia Completa. O Essencial Supreme, sim. O Load Lily, né? O Biografia e Encontros, que eu já falei, já mostrei pra vocês aqui. Então faz parte do meu novo estilo de vida, gente. Eu tô mais nessa vibe. Mas isso não quer dizer que eu não amo os amadeirados. Que eu não venho a usar. Porque eu tenho perfumes amadeirados aqui com muito incenso, com muita mirra. Mas assim, já não é mais aquele amor, sabe? Então, Elizei Tradicional. Se fosse pra escolher um perfume assinatura, com certeza seria o Elizei Tradicional. E eu fico sonhando pra que um dia o Boticário traga, né? Faça a extensão dessa linha, assim como ela fez com a linha Lily. E traga shampoo, condicionador, traga o olhinho pro cabelo, pro rosto. Traga o sabonete novamente, que já teve um dia, eu já usei, mas tiraram de linha. Traga tudo. Eles façam a extensão dessa linha do Elizei Tradicional. Meu Deus do céu. Né? Vamos aguardar aí. E sabe um dia, né, Brasil? E agora vamos falar de quem? Marrogani, gente. Marrogani. Esse aqui é o Flowers. Pelo amor de Deus, Brasil. Pelo amor de Deus. Se você que tá aí, minha amiga, e você conheceu um dia, já teve a chance de usar um dia, ou conheceu, assim, superficialmente, mas que na sua memória tá gravada, na sua memória efetiva tá gravado o cheiro do Flower by Kenzo, que é aquele bem atalcado com o frasco bem, né, que é fino, assim, que tem uma papoula na tampa, é muito conhecido. Se você usou um dia, se você tem sua memória efetiva com aquele perfume e quer uma versão mais leve, vá de Flower da Marrogani. Eu tenho certeza que se você for na loja da Marrogani, testar esse perfume, bater ele na sua pele, você vai comprar. Você vai se encantar. Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Tem todas as características do Flower by Kenzo, só que de uma forma leve, versátil. Assim como o Lodi Lili lá do Boticário, que tem características do Lili tradicional, mas de uma forma leve e versátil, que me agradou mais, o Flower by Kenzo não tem nada a ver um com o outro, tá? Estou fazendo a comparação aqui, por ele ter vindo, assim, mais versátil, mais leve. Você consegue manuseá-los, né, durante o dia, num calorzão, quente, e eles não vão te incomodar. Então, Flower de Marrogani, um pitel, tá, gente? Um pitel mesmo, maravilhoso. Outro pitel que eu amo é o Açucena, pra fechar esse vídeo com chave de ouro. Maravilhoso. Olha esse frasco, Brasil. Alguma inscrita me perguntou se os perfumes da Vatinha é bom. Minha filha, se é bom? Se é bom? Não se faça essa pergunta, não. Não me faça essa pergunta, não, que eu sou incapaz de responder. Porque os perfumes da Vatinha são incríveis, gente, assim como os hidratantes, sabonetes líquidos, os perfumadores de ambiente, tudo na Vatinha é bom. Pena que a divulgação deles são poucas, né? Eles não divulgam tanto, eles deveriam ter um pouco mais de marketing, divulgar mais. Mas, enfim, né? Eu amo os frasos da Vatinha. Gente, esse aqui é o Açucena. Fica perfeito na minha pele. Aí você vai me perguntar, mas Suzy, tu gosta de tudo? Tudo fica perfeito sobre a tua pele? Gente, e eu devo confessar pra vocês, assim, humildemente falando, todos os perfumes ficam bons na minha pele. É impressionante, Brasil. Todos. Eu não tenho culpa se ficam bons na minha pele. Isso é uma piada, tá, gente? Foi uma piada, tá? Sem mimimi, pelo amor de Deus. Mas os perfumes ficam bons mesmo. Vou fazer o quê? Então, Açucena, gente, o Oma de Ralflaure é você, porque ele traz características muito profundas ao perfume Oma de Ralflaure. Pelo amor de Deus, que delícia, gente, que delícia. Esse meu é de 100ml, tu vê, assim tu diz, ela não usou nadinha. Mas é porque ele tem uma parte aqui cromada, ó, que atrapalha de você visualizar. Ele vem chiatar o talo, tá, gente? Mas aí que você vira, ó. Muito bem usado, viu? Açucena. E eu não usei mais porque a gente se divide em tantos outros perfumes. Gente, é muita coisa pra usar, né? E eu não quero que meus perfumes fiquem parados, não. Eu não tenho uma coleção só pra ver, só pra ver, ficar vendo. Eu tenho uma coleção pra usar. Então, é aquela coleção usável que eu tenho, mas eu uso. Uso. Eu vou fazer um vídeo agora de todos meus perfumes da Natura, que vocês vão ver que estão todos bem usados. O mais recente, que é o Ilia Completa, que é esse aqui, que não tá tão bem usado ainda. Mas isso é questão de tempo aí pra ele descer, que vocês vão ver. Vou usar mesmo. Agora, não mais tanto assim, né? Rapidez, porque é uma edição limitada. Então, a gente já usa meio com cuidado. Mas são perfumes incríveis, gente. E eu tento me dividir entre eles pra conseguir usar todos, fazer meu rodízio e não deixar meus perfumes parados. Porque, assim, perder não perde facilmente, né? Mas com o tempo eles ficam meio avinagrados, aquela coisa meio oxidadinha, puxando pro lado do oxidado, querendo avinagrar. E eu não gosto muito. Então, assim, ó. Eu sento o dedo no borrifador e uso mesmo com gosto de gás, sem dó. Não tenho pena de usar os meus perfumes. Então, fica a dica pra vocês aí. Usem os perfumes de vocês. Não tenham miseria, não. Usem. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí tudinho aqui abaixo nos comentários. Inclusive, me conta se você enjoou de mim ou se enjoou do YouTube. Pessoa que quer ficar sabendo pra sofrer depois. Mas, enfim, sejam verdadeiras. Mas não precisa pegar tão pesado, não. Viu, gente? É isso, então. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.